Que prioridades estarão em cima da mesa nestes próximos dias a nível europeu? Há várias prioridades. Eu começaria talvez pela questão mais sistémica, que não sei se vai estar em discussão ou não, mas que eu acho que é a grande prioridade. Nós estamos a assistir a uma transformação ao nível internacional muito significativa, que nós chamamos de uma transição no sistema internacional, em que pelo menos uma parte da riqueza está a transferir-se para a Ásia. E eu acho que a primeira grande prioridade europeia tem que ser encontrar conjuntamente políticas que permitam à Europa reganhar preponderância ao nível internacional, reganhar poder ao nível internacional, reganhar a capacidade de criar riqueza. Sou pena de, aqui a 50 anos, olharmos para o mapa e vermos que o centro do mundo já não está no mundo aeroatlântico, eu diria a Europa, mas em ligação aos Estados Unidos da América, mas sim na Ásia. Isso só se faz tudo juntos. Não é possível fazer cada país por si. Cada país europeu por si só é irrelevante do ponto de vista internacional. Mesmo os grandes países por si só são irrelevantes do ponto de vista internacional. Para as grandes questões, irrelevantes talvez seja uma palavra um bocado forte, mas para as grandes questões internacionais, só por si não são capazes de ter o peso suficiente e o poder suficiente para as influenciar significativamente. Mas juntos têm. A União Europeia ainda é, conjuntamente, pelo menos até, enquanto não se der o Brexit, a maior economia do mundo. O Jacques Delors disse há pouco tempo, há uns tempos atrás, que a União Económica Monetária tinha nascido coxa. Ou seja, tinha uma perna que funcionava, que era a monetária, tinha uma outra perna que não funcionava, que era a económica. Porque a União Económica Monetária ou funciona com duas pernas ou não funciona. Isso, por exemplo, para Portugal é muito importante. Há países que têm uma enorme dificuldade em competir, se não houver mecanismos de compensação, Portugal é um caso desses, se não houver mecanismos de compensação no espaço da União, através de políticas conjuntas, que permita às economias que não são tão grandes poderem ser competitivas, tendo uma mesma moeda, que é uma moeda relativamente forte. Eu acho que esse é outro aspecto importante. Também outra discussão que vai estar em causa é, ao nível institucional, a reforma da Zona Euro. Do ponto de vista institucional, também é importante tomar um conjunto de decisões que permita à Zona Euro funcionar de forma mais rápida. Mas há questões de segurança. A opinião pública portuguesa não está muito consciente disso, parece que é um problema ali longínquo e de certa forma bem, porque também não há motivos para alarmismo, penso eu, mas o problema não é assim um problema tão longínquo. Pergunto-lhe também se estará em cima da mesa uma exigência de um maior contributo a nível financeiro de cada país. Se a questão dos exigentes é de vários pontos de vista. O primeiro ponto de vista tem a ver com aquilo que nós queremos que a União Europeia seja. Se queremos uma União Europeia forte e que funcione, tem de ter um orçamento considerável. Isso é um nível. Outro nível é que a discussão em torno do orçamento europeu não pode ser desligada. Outra discussão também está em curso sobre o quadro comunitário de apoio, as perspectivas financeiras pós-2020, porque as coisas estão todas interligadas. Aquilo que eu acho é que as discussões têm de ser feitas em conjunto. Muitas vezes quando as pessoas olham para as discussões europeias pensam que são questões de política externa, são coisas ali distantes. E não são. As questões europeias são cada vez mais política interna. Tudo o que se decide na Europa tem um profundo impacto na vida do dia-a-dia das pessoas. E é muito importante que se perceba isto. A política europeia é tanto política interna como política externa. O próximo quadro comunitário de apoio será fundamental para Portugal dar um passo em frente para ser mais competitivo, para estar mais a par das economias que andam mais depressa na União Europeia. Eu acho que é fundamental duas coisas. Primeiro que se perceba, quando for tomada a decisão, que se perceba que há um conjunto de países que, precisamente, por ter a maior dificuldade em competir por causa da deficiente arquitetura da União Económica Monetária, a tal história das duas pernas, uma que é coxa, têm de depois ter mecanismos de compensação, por um lado, mas por outro lado também, e isso está a ser feito, começou a mudar, mas ainda há muita coisa a fazer. Os próprios países têm que olhar para os fundos europeus numa outra perspectiva e procurar canalizá-los para contribuir para que a economia nacional se torne muito mais competitiva. Hoje em dia já não é tanto, já não faz muito sentido um paradigma assente nas grandes obras públicas exclusivamente, mas sim, como é que nós podemos usar esses fundos para tornar as nossas empresas, a nossa economia muito mais competitiva? Inclusive, o PSD tem tido um papel muito ativo no apoio ao governo para negociar, um envelope financeiro o mais favorável possível. Acho que tem sido de grande sentido de estado e é assim que deve ser. É muito importante que nós consigamos negociar um próprio quadro comunitário de apoio muito bom numa conjuntura que todos sabemos não é fácil, sobretudo a conjuntura do Brexit, e a única forma de fazer é se houver de facto um consenso nacional em que os interesses do país são postos à frente dos interesses dos partidos.